Os professores codoenses ligados ao Sint-Serm foram esta semana ao município de Raposa, na região metropolitana da Grande Ilha de São Luís, conhecer de perto a experiência exitosa daquele município no trato com precatórios do Fundef. Lá, os profissionais da educação básica já receberam uma vez ao equivalente a 60% dos recursos e já se preparam para receber uma nova etapa, sem qualquer dificuldade, pois a gestão entendeu que respeitar a lei federal é mais benéfico para todos, ganhando o governante municipal e a categoria, diferente do que vem ocorrendo dentro do município de Codó. Acabamos de sair, nesse momento, da Secretaria Municipal de Educação aqui do município de Raposa, onde fomos recebidos gentilmente pela Secretaria Municipal de Educação e também pela Coordenadora de Programas e Projetos Municipais e Federais aqui deste município, na qual nos repassaram todas as informações de como foi garantido e está sendo garantido o direito de rateio dos precatórios do Fundef com os profissionais do magistério desse município. O município já recebeu uma primeira parcela de precatório e dessa primeira parcela já repassou os 60% aos professores e está aguardando a segunda e terceira parcela, onde já está garantido esse direito do professor de também ter o acesso, conforme a lei, dos 60%. Portanto, comprovado que o município de Raposa está garantindo o direito do profissional do magistério. Portanto, prefeito José Francisco, respeite a lei e dê o direito ao professor diante dos precatórios.